O deputado Ismael dos Santos, do PSD, é presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas e é também um dos idealizadores do programa Reviver, desenvolvido pelo governo do Estado. O parlamentar lembrou que o programa, criado há quatro anos, já atendeu em torno de 15 mil dependentes químicos. O Reviver possibilita o credenciamento de comunidades terapêuticas que trabalham na recuperação desses pacientes e, em contrapartida, recebem auxílio financeiro e suporte técnico do Estado. Este ano, a gestão do programa deixou de ser feita pela FAPESC, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado, e passou para a Secretaria de Estado da Saúde em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária da UFSC. Mas os trâmites burocráticos dessa mudança vêm impedindo o início das ações. O deputado reclama que já há dotação orçamentária de 6 milhões de reais. 72 comunidades terapêuticas estão cadastradas desde março e, mesmo assim, a documentação não anda. Nesta quinta-feira, o parlamentar participa de uma reunião na Secretaria para tentar dar início às ações de 2017. Há disposição da parte do governo, há orçamento garantido para o programa. O que precisamos resolver, de fato, é a perspectiva burocrática e esperamos que amanhã consigamos dar um ponto final a essa história. Obrigado.